Oi, amores! Bom dia! Como vocês estão? Bom, meninas, acordei já tem um tempinho. Hoje foi um dia que eu acordei com aquela dor de cabeça, sabe? Você acorda meio mais pra lá do que pra cá, então é o dia de hoje. Meninas, é um pouquinho tarde. Ontem nós trabalhamos muito, eu e o Marcos, então decidi acordar um pouquinho mais tarde. Acordei era 8h30, mais ou menos, esse horário. O Marcos foi trabalhar e eu vou preparar agora um cafezinho da manhã pra mim e pra Isabela. Eu vou fazer um cafezinho da manhã mais reforçado hoje, tá bom? Meninas, vou gravar um pouquinho do meu vídeo pra vocês, depois tem que programar vídeo no canal, porque ontem eu não consegui gravar, gravar não, programar ele. Eu terminei de editar ele, meninas, quase que dormindo. Então daqui a pouco eu vou sentar lá e fazer isso e cuidar aqui da casinha, tá bom? E fazer o almoço, essas coisas sim que vocês já estão acostumadas de acompanhar aqui comigo. Amores, espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aqui pra você ajudar aqui no canal também, tá bom? Eu já agradeço desde já. Então é isso, meninas. Bora lá! Vou preparar então meu café e o da Isabela. O Marcos já tomou café com cuscuz antes de sair pra trabalhar. Vou fazer aqui pra mim e pra ela, que eu cortei aqui, esses bacons. Então eu vou fritar ele e vou fazer com ovinho mexido, tá bom? Tô com vontade aí de comer com um cafezinho preto, sabe? Tô com vontade aí de comer com um cafezinho preto, sabe? Tô com vontade aí de comer com um cafezinho preto, sabe? Meninas, terminamos nosso café da manhã, meu e da Isabela. Pensa no calorão que tá por aqui. Nossa, tá demais. Antes de continuar aqui as coisas, que hoje eu tenho que organizar ali a cozinha, eu vou arrumar nosso quarto. Hoje ainda, só pra falar pra vocês, eu ainda não fiz meu devocional. Provavelmente eu vou fazer ele mais à tarde mesmo, puxando pra noite. Eu tenho muita coisa pra fazer porque eu acordei um pouco mais tarde e quando eu faço ele é bem mais cedinho, tipo umas sete horas, seis e pouco, na hora que eu levanto. Mas enfim, amor, então é isso. Vou organizar o quarto, vou fazer a capa do vídeo, programar ele lá no canal. Eu tenho que organizar a cozinha, depois fazer o almoço também. Tem umas roupinhas aqui da Bonita, que depois eu mostro pra vocês. O Marcos falou pra mim, Irene, só dobre a roupinha dela e guarda. Daí na hora de usar você passa. Tô pensando nessa possibilidade também, agora que ela tá maiorzinha, né? Normalmente a gente vai passando porque eles são bem pequenininhos. Mas enfim, então eu vou pensar nisso. Depois eu falo pra vocês o que eu vou fazer com elas. Tem bastante aqui pra dobrar e guardar. Talvez o que eu pensei, eu tô olhando aqui pra elas. Talvez o que eu pensei é passar as roupas íntimas delas, sabe? E daí o restante é só dobrar mesmo e guardar no lugar. E fazer como eu faço as nossas. Quando a gente for usar, a gente passa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meninas, vocês piscaram e eu tô fazendo outra coisa já. Tivemos outra prioridade que eu não consegui dar andamento nas coisas de casa. Então a gente tá indo ali na outra cidade fazer algumas coisas que a gente ficou pra resolver, tá bom? Daí eu vou levar vocês, tá bom? Eu vou levar vocês comigo, né? E a Isabela tá querendo saber aqui como que eu vim parar aqui na frente. Por que eu não tô ali atrás sentada com ela, mas porque você é mocinha. Ô, mocinha. É que desde que ela era bebezinha eu sento ali atrás, né amor? E daí hoje eu vim aqui na frente que ela já é mocinha, ela pode ficar ali de boa, né bebê? É. É. Olha aqui pra si, você é mocinha já. Mas como você veio parar aí? Eu vim parar aqui, aqui é meu lugar. Falei pra ela que aqui é o lugar do papai, o lugar da mamãe. E aqui é o seu lugar. Aqui é o meu lugar. Como que aqui é o teu lugar? Não. Esse é meu lugar. É aí. Aí é o teu lugar. Esse daqui. E aonde é o lugar da mamãe? Esse daqui é o seu lugar. Aonde? Nesse daqui. Não. Esse daqui é o meu. Esse daí é o teu. Não. Não. É. Não, não. Esse daqui é o seu. Esse daqui é o meu. Aham. Eu tava sem máscara, daí eu fui ali na lojinha e comprei essa pretinha aqui, ó. De tecido, que daí dá pra sempre usar. E o Marcos foi ali na farmácia. Eu tô aqui na farmácia, tô vendo uns cremes aqui, ó. E eu vi, meninas, esse aqui, ó. Esse daqui, ó, tá com o precinho em conta. Daí eu vou levar, depois eu mostro em casa pra vocês. O que eu queria agora era um sabonete pra lavar o rosto específico, sabe? Vai lá pegar a cestinha pra mãe, vai? Isso. Oi. Meninas, eu vim aqui no mercado, comprei umas coisas. Eu não consegui gravar pra vocês porque tinha música. E daí fica complicado gravar quando é assim, né? Tô vendo o Marcos ali. Ele foi fazer o exame dele, daí a gente já volta pra casa bem rapidinho, né? Bom, daí quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês. Eu também fui ali na lojinha de produtos naturais. Eu ia até tentar mostrar lá, mas daí o espaço... Tá bom. O espaço era muito pequenininho pra poder conseguir gravar e circular, sabe? Sem ninguém tá olhando. Mas, enfim, daí eu vou mostrando tudo certinho pra vocês. Meninas, cheguei em casa agora. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe. Aqui as coisas da farmácia. Aqui as coisinhas da casa de produtos natural. Não consegui gravar pra vocês. Era muito pequenininha e não dava de gravar. Porque tinha dois funcionários, mais o rapaz do caixa. Enfim, tava difícil. Mas, enfim, ó. E daí eu não queria pedir permissão, que era bem rapidinho. Peguei esse daqui no mercado. Mais um sabão em pó. Esse daqui, iogurte, que eu peguei. Esse daqui, ó, da Itambé. Isabela já pegou os dois de coco que veio. Mais um de leite, que eu só vi que tem só mais um guardado. Então, já aproveitei e peguei mais um. Duas bolachas dessa daqui, ó. Peguei uma Maria e essa daqui de água, da Panko. Eu gosto bastante desta. E aqui, ó, eu tava com vontade de tomar. E eu aproveitei pra pegar. Porque eu gosto dessa marca aqui, ó. Da outra vez eu peguei da Aurora. Eu não achei tão bom quanto esta. Então, eu peguei. Essa daqui tava até mais em conta. Que é esse suco de uva aqui, ó. Tá? Dessa marca aqui. Não vou nem me arriscar a falar o nome dela. Mas, ó. Sem adição de açúcar. Suco de uva integral tinto. Nossa, eu gostei bastante. O Marcos também, ó. Tá? Daí, peguei mais uma dessa daqui. E daí, como não é aqui perto de casa. Sempre quando eu for lá. Eu vou trazer mais. Porque eu vi no... Ideias, tipo, no canal da Grace. Que ela usou pra colocar... Ah, apesar que essa garrafa aqui é escura, né, Marcos? Não vai dar certo de fazer aquele DIY, sabe? Com coisas pra colocar aqui dentro. Tem que ser transparente. Mas esse daqui é ótimo. Agora eu vou mostrar a vocês as coisas de produtos naturais. Depois eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei na farmácia. Ó, meninas. E no mercado deu R$35,60, tá? E daí aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Daí, meninas, ó. Lá na lojinha foi esses... É... Goldberry aqui, ó. Tá? Daí eu pedi 50 gramas. Deu R$4,88. Assim, ó. Tão bem úmidos. Acho que causa do calor. Peguei esses docinhos aqui pra bonito, ó. Que eles são de chocolate, né? Daí peguei... Ó, deu quase 200 gramas. R$198. Isso daqui, ó. Granola zero. Deu R$6,50. Pedi 200 gramas. Tá? E isso daqui que eu tava com vontade. Tomara que isso daqui seja bem gostosinha. Que a banana passa, né? Aí, ó. R$300 gramas de bananinha. Deu R$6,00 e pouco. Eu gosto bastante. Faz tempo que eu não comprava. Eu tava namorando nessas casas de doce. Mas o ruim é que elas vêm puro açúcar, né? Daí peguei essas assim, ó. Tá? Não que eu não goste de açúcar. E de doce, né? Mas eu queria, assim, tipo, só a bananinha mesmo, sabe? Agora eu vou mostrar a vocês. Vou tomar um cafezinho primeiro. E vou mostrar a vocês os produtos de rosto. Eu tô ansiosa pra eu tomar um café aqui com o marido. Porque ele tá até esperando eu falar com vocês. Pra gente tomar um cafezinho. Meninas, então eu tomei meu café. Vim aqui no banheiro que eu vou deixar essas coisinhas por aqui. E hoje eu vou aproveitar e mostrar aqui também. Porque como vocês podem ver ali, já tá escurecendo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá na farmácia. Eu vou mostrar por ordem do que eu peguei, tá? Ó, isso daqui eu vi bem na parte de baixo da prateleira. Que é esse, dessa marca Max Love ali, tá? É um sérum facial peeling. Daí tá escrito aqui, não sei se vai dar de focar ali certinho pra vocês. Mas aqui, ó, tá escrito. Estimula a esfoliação da pele, auxilia na uniformização, melhora da cor e textura e redução de poros, tá bom? Então, é esse daqui. Daí, ó, eu até abri pra dar uma olhadinha lá. Ó, é assim. E daí é pra usar à noite, tá bom? Vou confessar pra vocês que eu já tava sem nada, assim, pra poder passar na pele, sabe? E, enfim, daí eu tenho medo de dar mancha, né? Porque a gente trabalha, assim, sai no sol e tudo mais, então, né? O segundo que eu peguei, meninas, eu peguei aquele ali pra passar à noite. Peguei um protetor solar, um hidratante e um... Pra lavar o rosto, sabe? Porque eu tava pensando também. De hidratante, eu peguei esse daqui, ó. Esse facial aqui, ó. 5 e 1. Creme anti-sinais. A gente tá chegando nos 30, né? Ainda não tô nos 30, mas estamos chegando aí. Não vai focar aqui. Mas aqui tá escrito assim, ó. Reduz rugas e firma a pele. Hidrata 30 horas. Com vitamina E. Antioxidante poderoso. Deixa a pele com aparência mais jovem. E protege contra raios UV, tá bom? Eu não sei se pode ser usado... Acho que pode durante o dia, né? Que é raios UV. Mas, enfim, ó. E é sensação não oleosa. O que é muito bom. Porque a minha pele é bem, bem oleosa, tá? Então, foi esse daqui. Aí, eu também comprei, meninas, esse protetor solar aqui, ó. Eu peguei esse da L'Oreal, fator 60, tá? E é toque seco, facial diário, controla e reduz o brilho. Porque a minha pele é muito oleosa. E a gente soa muito, né? Aí, peguei esse daqui. Ele é bem miudinho. Bem miudinho, ó. Pequenininho. Eu, se eu não me engano, já usei um desse. Ele é gel creme, não. O que eu comprei... O que eu usava da L'Oreal era creme mesmo. Esse daqui é gel creme. Mas, enfim. Daí foi esse daqui, tá? Os preços, meninas. Mas, eu acho que esse daqui foi quase 30, acho que foi 28. Esse Max Love aqui, eu tô suando aqui no banheiro, foi 15 reais. Eu acho que foi perto disso, tá? Esse daqui... Deixa eu ver se a notinha tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Esse neutro... Não, neutrogênio é outro. Esse protetor da L'Oreal foi 43,90, tá? Esse aqui. Então, esse daqui eu vou usar. Eu acho que eu vou levar ele na bolsa, né? Pra ficar comigo. E aí, eu comprei esse daqui, ó. Da neutrogênio. Esse aqui... Gente, minha pele... Eu não sei se você tá de ver no vídeo. Mas ela tem... Tá com... Ó. Deixa eu fazer assim, ó. Tá com bastante espinha que saiu. Aqui saiu. No vídeo do guarda-roupa, eu devia uma aqui. É o que tá me saindo espinha. Tô voltando a ser adolescente. Ó, é o gel de limpeza. Esse acne profil, uma coisinha. Com ácido salicílico. Enfim, recomendado por dermatologia e tudo mais. Ele é um gel de limpeza. Com pele mais resistente à acne. Combate a bactéria causadora de espinhas. Melhor aparência de marcas. Deixada por espinhas antigas. Ideal para peles com tendência à acne, né? Pele oleosa, que é a minha, tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar aqui pra eu poder lavar. E a... E a livre de óleo, né? Pra pele mais oleosa. Então, vou deixar esse daqui pra eu te lavar de manhã. À noite também, tá? Eu sei que na farmácia, meninas, o total... Eu cento e vinte e seis... Não vai focar. Não adianta. Mas eu cento e vinte e seis e noventa e cinco. Essas quatro coisinhas, tá bom? Fazer o que, né? A gente precisa, então... Ariane, ó... Abriu a mãozinha aqui. Meninas, eu vou... Esse vídeo, acho que tá um pouquinho comprido. Começou de um jeito e terminou de outro, né? Que eu não tava esperando sair. Pra poder resolver algumas coisas. Mas tive que sair. Foi bom que eu fui no mercado. Que tava precisando de sabor em pó. Já tinha acabado o último que eu comprei. Que a gente tá lavando... Usa muita roupa nesse calorão, né? Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se eu sou novo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Deus abençoe muito o seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.